Para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi Você me escolheu Eu sei Tá escancarado Vai negar pro coração Que você tá Com sintomas de paixão É quando os olhos se caçam Em meio à multidão Quando a gente se esbarra Andando em qualquer direção Quando indiscretamente A gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo Vai ficando bobo E aí já era É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica pro coração A missão A missão A missão de avisar E o meu tá dando sinal E tá querendo te amar Para pra pensar Por que eu já me toquei Eu te escolhi Eu te escolhi Você me escolheu Eu sei Tá escancarado Vai negar pro coração Que você tá Com sintomas de paixão Que é quando os olhos se caçam Em meio à multidão Quando a gente se esbarra Quando a gente se esbarra A missão A missão de avisar E o meu tá dando sinal Meu tá dando sinal Que tá querendo